Marco, a Fênix, retorna das cinzas de sua história para recontar uma totalmente nova. As possibilidades são infinitas para ele agora. Poderia Marco navegar com Luffy e os chapéus de palha após o arco do ano? Fora isso, temos tantas coisas escondidas nesse capítulo. A possível fruta de Who's Who, a origem dos Numbers e o fim de uma aliança pirata. Quer saber todos esses segredos? Estão se lendo que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari na área com mais um vídeo para vocês como vocês. Espero que todos estejam muito bem. One Piece 981, que capítulo meus amigos. 10 barra 10 para esse capítulo cheio de segredos nas suas entrelinhas. A volta de Marco, a Fênix e Izo. A profecia se concretizando, alianças piratas prontas para eclodir. E aí, quer saber todos esses segredos? Antes aproveita para inscrever se você é novo no canal. E é inscrito no Andorático, deixa um like para dar uma fortalecida. E agora sim você vai descobrir tudo, todos os segredos. O que aconteceu em One Piece 981. Capítulo começa com um belo soco quebra pedras de Kid. É interessante que o Lufan usa toda a expansão da sua borracha somada a elasticidade para desferir um soco poderoso. Mas o Kid, mesmo sem ter a mesma impulsão, tem todo o peso daquele metal ao seu favor. É como ser acertado por um caminhão em velocidades exorbitantes. Pois em tese, todo aquele metal que está em seu braço não tem qualquer peso para o Kid. Quando seu fruto está ativo, então pensem nas possibilidades de dano. Espero ver mais dos poderes de Kid e como ele trabalha a sua Akuma no Mi. Bom, os Piratas das Feras percebem que outro membro da pior geração acaba se encontrando presente em sua festa. E o nosso melhor personagem, Deuano, Queen com aquela cara icônica dele. Percebe que o diretor Babanuki lá da prisão de Eudon realmente mentiu para ele. Vai sobrar para Babanuki. Bom, Apu sobreviveu ao ataque da Kid, mas sofreu alguns danos. Kid acaba repreendendo Apu por ser um subordinado de Kaido agora. E trair a aliança deles, onde temos Apu falando a real para o Kid. Eles nunca teriam chances contra o Yonko. E mais uma vez, reforça aquela frase dita há tanto tempo atrás. Alianças piratas nunca tem um final feliz. Geralmente sempre terminam em traição. Isto é muito legal, pois expande um pouco da pior geração. Colocando a maioria deles na realidade que é o mundo da One Piece. Que existem realmente alguns monstros fora da realidade. E temos outros novatos que não se importam com quem são essas pessoas. Mesmo que isto custe um braço ou uma derrota com apenas um golpe. Todos os supernovas ainda são de certa forma protagonistas dos seus próprios mundos. E Apu expande um pouco mais aqui demonstrando que talvez ele não esteja totalmente comprometido a essa aliança com Kaido. É apenas com o Hawkins para sobreviver mais um dia. E amanhã quem sabe uma nova oportunidade possa aparecer para esses piratas. Isto é um grande problema na estrutura dos piratas das feras. Pois das calamidades para baixo existe muita animosidade pronta para explodir nas fileiras de Kaido. Bom, Oda discretamente confirma também que a aliança de Big Mom e Kaido está pegando fogo. Alianças sempre terminam em traição. É comum o Oda geralmente escrever duas coisas que aparentemente não estão relacionadas em um capítulo. E conectá-las mais a frente. E não por menos temos Pero Espero reclamando dessa aliança entre Kaido e Big Mom mais a frente nesse mesmo capítulo. Mas o que me preocupa bastante aqui galera é que isto também é potencialmente alusivo à aliança de Lau e Luffy. Eu não sei como digerir uma potencial traição existente nessa aliança. Não que eles se tornem inimigos. Mas talvez Lau tenha que fazer algo que ele não queira. Algo a contra gosto. Em outros vídeos já dei algumas das possibilidades de como isto pode vir a acontecer com a Sword. Talvez pois Lau estava envolvido no incidente de Porto Rochoso onde Kobe saiu como herói. E mesmo quem sabe com a sua irmã Lamy. Que não vimos ela morta. E pode ainda estar viva e quem sabe sendo usada de alguma forma para chantagear o Lau. O que vocês acham? O Lau pode vir a trair a aliança mesmo? Teorizem. Deixem aqui nos comentários porque eu quero saber o que vocês pensam dessa potencial traição dentro da aliança. Os piratas das feras vêm do potencial risco no salão do castelo de Kaido. Cobram Queen sob a dificuldade de conseguir capturar vivos aqueles piratas. E conseguem então autorização para matar os invasores. Eis então que surge um dos numbers finalmente. Número 8. Hatcha. E ok. Eu de fato não esperava isso. Com todas aquelas silhuetas monstruosas. Tivemos Onis. Tivemos estripulação de Mora. Tivemos descendente dos gigantes malignos. Entre tantas outras formas e teorias legais que surgiram. Para no fim aparecer o Pablo de qual é a música. O Oda é genial nesse quesito. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção aqui galera. Todas as apostas ainda podem continuar. Eles ainda podem ser tudo isso. Onis, Moria, Ors. Entre outros. Mas eu queria adicionar mais uma linha de confusão para vocês aqui sobre os numbers. Observem como esse number são gigantes que tem dentes arredondados. Exatamente. Enquanto a maioria dos gigantes que a gente já viu no mundo de One Piece. Tem dentes que são humanos. Dentes normais. Com exceção de Ors que tinha as suas presas afiadas. Os únicos gigantes com dentes arredondados que já vimos em One Piece. Esses são Jaguar de sal, Big Mom e os experimentos fracassados de Caesar lá em Punk e Hazard. Que estão congelados nas paredes. Exatamente. Isto pode quem sabe sugerir que os numbers assim como Big Mom. Também possam ser o sucesso na gigantificação do Dr. Vegapunk. Que sucesso entre aspas. Big Mom ainda seria uma falha por conta da sua larica incontrolável. E esses numbers também quem sabe não sejam de todos perfeitos em algum aspecto. Mas vale a menção aqui desse pequeno detalhe. Fora que ainda pode ter uma transformação aí com alguma Zoan para esses numbers. E por fim mostrar a sua faceta mais monstruosa. Bom, Luffy aparece e chama Kid para uma retirada. Os caras causam o caos, estragam tudo. E eu estou adorando a interação do trio idiota. E Killer tentando mantê-los sob o seu controle. Espero que isso continue e se mantenha por todo o arco. Deu ano. Não as aventuras da pior geração. Mas sim as piores aventuras que uma geração pode fazer. Na sua retirada, Killer diz para eles tamparem seus ouvidos antes de Apu usar os seus poderes novamente. Esse capítulo confirma o que eu disse aí no vídeo anterior. Que mesmo que Luffy usasse a sua visão do futuro no último capítulo. Ele não seria capaz de evitar esses ataques vindo de Apu. Pois Luffy estava ao alcance do seu som. E não sabia como esses ataques de fato funcionavam. Os ataques de Apu só irão atingir você se você ouvir o seu som dentro da sua área de alcance. E é óbvio que Kid, Luffy e Zora estão com os ouvidos tapados nesse momento. Enquanto o Killer explica como os poderes de Apu funcionam e não conseguem escutar nada. Adicionando alguns fatos aqui. Eu sinto que fechar os ouvidos deve diminuir bastante o impacto dos golpes. Mas não creio que invalide tanto Apu assim ao fato de anular seus poderes. Pois se você chegar perto dele ainda vai escutar o seu som mesmo com os ouvidos tapados. Então vai acabar sendo um jogo de achar a distância certa para o combate entre Apu e o seu oponente. Temos então a cena de por que o Killer veio a consumir a fruta defeituosa. Uma smile. Ele não foi forçado a fazer isso. Acabou fazendo para salvar a vida de Kid. Isto é lealdade demais. Mas dá para entender porque o Kid ficou tão bruxo ao ver o seu companheiro completamente deformado pelo uso de uma smile defeituosa. A cura de Killer vinda pelas mãos de Chopper vai criar de uma vez por todas o vínculo de Kid e Luffy no futuro da série. Podem anotar aí. Bom, o Uzu se prepara para sair com seus companheiros de equipe para encontrar o filho de Kaido Yamato. E aqui temos uma bela dica de qual seria a sua Akuma no Mi. Todo o seu bando vestidos de gatos incluindo um Minky que mais parece o Nekomambushi lá da Deep Web. E juntando as coisas, frutos ancestrais se mostrando um tema muito forte no arco do ano. Posso chutar facilmente com todos esses gatos à sua volta. O Uzu deve ter a fruta do Dentes de Sabre ou do Smilodon. Que aliás, eu acho que é um dos frutos mais citados por todos os fãs em teorias mundo afora. E é um fruto carnívoro que segundo o próprio Chopper quando descreve um pouco das Oans. São os mais agressivos e perigosos. Então esses gatinhos em volta aí de Uzu pode ser uma bela dica de qual seria a sua Akuma no Mi. Smilodon ou Dentes de Sabre. Bom, e essa rivalidade de Uzu e Queen exaltada nesses quadros é muito interessante. Uma luta entre ambos é algo que eu realmente gostaria muito de ver. Dois aliados do lado inimigo em um embate seria algo completamente novo pra gente. Bom, agora vamos para a Mamba que está ainda se trocando. E finalmente consegue receber notícias do seu navio e dos seus filhos. Porém, parece que ninguém avisou ela sobre aquele porto seguro. Que é o local mais tranquilo ali de entrada do país de Wanda. E ela não repassou isso para os seus filhos. Enquanto isso, no lado leste de Onigashima temos o grupo de Kinemon que está avançando. Para formar um ataque de pinça nos flancos do castelo. E pegar Kaido e Orochi de surpresa pela frente e pelas costas. Porém, o imprevisto acaba surgindo para eles pois tem um bordel construído às margens leste de Onigashima. E eles tem que avançar por esse caminho com um exército enorme. O que pode acabar chamando a atenção de quem estiver ali. Esse local é domínio de Black Maria da Tobe Ropo. Sanji ao ouvir que é um bordel, obviamente acaba sendo arrastado para verificar o local. Janami e Shinobu decidem se separar para irem procurar e tentar resgatar Momonosuke. O Sanji acaba voltando com uma cara de poucos amigos. Pois parece que encontrou os lugares completamente vazios. E nessa cena eu não aguentei galera. Eu ri muito alto aqui nesses quadros. Ao tentar passar pela residência de Black Maria. Porque não há pessoas aparentemente. Eles se deparam com alguém atrás de uma porta. Uma silhueta enorme. Todos pulam na água para evitar serem descobertos. Pois quem estava ali era a própria Big Monk. Olha para fora por conta daquele barulho. E não tinha ninguém. Exceto um tanque de guerra. E um tanque. É sensacional. A cara do Chopper é impagável. Que foi uma das cenas mais divertidas de todo o arco do ano. E agora a gente vai de fato saber se Big Monk vai se lembrar de Chopper ou não. Eu aposto que ela vai acabar se lembrando sim. E ainda vai cumprimentar o Chopper. E voltar aos seus afazeres. Porque as lembranças que ela tem do pequeno Chopper agora nesse ponto. Estão relacionadas a comida. Então pode ser que Oda colocou só para dar um susto na gente ali. Bom eu acho que é um ponto interessante a gente falar um pouco desses bordéis aqui. De Black Maria fazendo parte desse distrito da luz vermelha. Porque pode estar de alguma forma relacionada com Stuse. É agente da Cip Zero que se infiltrou como a imperadora do submundo. E Stuse opera com a sua alcunha de rainha do distrito do prazer. Ou seja ela controla praticamente tudo que está relacionado a isso. E sabemos que a Cip Zero vem se movendo por o ano nas sombras. Somado que dentro da Tomb Raul tem os membros para lá de suspeitos. Podemos quem sabe adicionar Black Maria junto com esse bando de suspeitos agora. Bom olhar no rosto de Sandy quando ele foi para lá e não havia ninguém. Talvez seja porque realmente havia alguém. Quem sabe ele viu a própria Big Mom. E ficou tão chocado que não conseguiu nem avisar seus companheiros quem estava ali. Queria deixar um pensamento para vocês aqui galera. Para vocês darem uma refletida. Quem sabe teorizarem sobre isso. Mas nesse ponto eu estou com um pouco de medo de como a trama vem se desenrolando. Pois se realmente estivermos seguindo o formato do estilo do teatro Kabuki. Que é composto de cinco atos. E o seu núcleo o ato 3 que estamos agora. Geralmente termina em uma situação de baixa ou bem ruim para os nossos heróis. E até agora tudo parece estar correndo muito bem. As coisas estão indo bem a partir desse ponto. Luffy e Kid começaram a realmente seguir o plano. Mesmo tendo causado aquele caos. Lau perfeitamente posicionado. Kinemon e Deijiro são as principais forças para flanquear Onigashima. Onigashima temos o Lau também chegando com todo o resto dos retentores debaixo da água. Sabemos que o Kaido tem todo um cronograma definido. Uma agenda de coisas que ele quer que sejam feitas durante o festival do fogo. Isso é muito interessante. Vários anúncios importantes que eu simplesmente não consigo imaginar com isto acabando bem. Para a nossa aliança dos samurais e os chapéus de palha. Estou realmente preocupado com todos nesse momento. Porque a queda do ato 3 ainda não apareceu. E fica a dúvida. Qual vai ser essa queda? Bom, temos então o ápice desse capítulo. Os piratas da Big Mom não sabendo do porto seguro. Decidem subir a caixoeira novamente para entrar no país do ano. Perospera está bravo com King e nada feliz com a suposta aliança de Kaido e Big Mom sendo formada. Mesmo a contra gosto, todos os membros da tripulação entendem que a situação deles agora é focar primeiro em matar Luffy. E depois lidar com todo o resto. Só tinham porém. Eles precisavam primeiro entrar no país do ano. Quando chegaram ao topo da caixoeira, eis que surge ele. Um dos personagens mais amados e adorados de todos os fãs da série. E um dos mais poderosos de todos os mares também. Marco a Fênix. Que mais uma vez impede que os piratas da Big Mom subam a caixoeira. Usando um golpe até então novo. Porque por mais simples que ele seja, acabou sendo nomeado aí o pisão da Fênix. Na hora que ele solta esse golpe, ele solta uma frase que soa poética. Da próxima vez que chegarem aqui, nossa era pode estar diferente. Genial galera. Uma clara referência de que a queda de Kaido e Big Mom pode acontecer. E isso de fato mudaria a era dos piratas que a gente conhece atualmente. Para alegrar nosso dia, junto de Marco temos Nekomamushi e temos Izo aparecendo no final do capítulo. A escala dessa guerra está tomando proporções enormes. Está ficando cada vez maior. Se a missão for bem sucedida, trará realmente uma era diferente da que conhecemos. E agora temos Izo para substituir Kanjuru e completar as nove bainhas. Para por fim a profecia de Lady Toki começar a tomar forma como ela deveria ser desde o início. Eu já havia pronunciado isso em vídeos anteriores. Mas parece que realmente vamos ter aí um Marco versus King que fica praticamente confirmado. Porque combinam muito esses frutos. Zoro pode ficar quem sabe com o Queen ou o Huzu. Ou mesmo ajudar contra um dos dois imperadores aí. Para quem vai sobrar o Zoro agora hein. Bom, temos algo estranho aqui nesse ponto também galera. Marco deixou claro que não iria ao ano e queria que Neko entregasse uma mensagem para o Luffy. Ele queria ficar cuidando lá da Ilha Esfinge que era o último tesouro de Edward Newgate. E temos que saber o que de fato aconteceu. O que convenceu Marco a ir para o país do ano. O que eu acho que pode ter acontecido é que no capítulo 956. Quando aboliram o sistema de Chitibukais. Temos uma cena de Weevil cercado pela marinha. E a ilha que ele estava se parecia muito em ser a Ilha Esfinge. A Ilha de Marco. Por conta das construções que eram bem parecidas. Se for mesmo, várias coisas podem ter ocorrido nesse ponto aqui. O Weevil pode ter ficado ocupado lutando contra os marinheiros. Ou quem sabe foi capturado. Dando ali uma folga para o Marco. Que decidiu se juntar a batalha quando ficou sabendo da aliança dos piratas. O Weevil pode ter fugido também. Ao ver que a ilha não tinha nada que lhe interessasse a ele. E nem mesmo a sua mãe. E temos também a possibilidade de Weevil que ele estava procurando por Luffy. Para por fim encontrar o Marco. Então ele poderia muito bem aparecer em Uana agora. Para complicar mais ainda as coisas. Bom comentando um pouquinho de Marco. Ele é muito forte galera. Foi uma adição e tanto para os aliados dos chapéus de palha. Dos comandantes em Onco. Com exceção talvez de Ben Beckman. Que foi dito por ter um poder que rivaliza ali com o Shanks. O Ruivo. Marco tem pelo menos o nível de o Almirante. É o que eu acredito. Pois se deu muito bem contra todos eles. Lá em Marineford. Em um ponto em que o Haki ainda era meio que embrionário. Ele só se feriu quando levou um soco do Garp. Marco era braço direito do Rei Pirata não nomeado. Porque o Barba Branca era sim o homem mais próximo do tesouro One Piece. E só não achou o tesouro por não ter qualquer interesse nele. Como dito já na história. Eu creio que tirando Ben Beckman. Marco deve ser o mais próximo de todos os comandantes em Onco. Do nível real de um imperador. E digo mais. Quem sabe mais tarde. Marco não se torne aquele que vai treinar Luffy. Na questão de despertar a sua Akuma no Mi. E não só isso. Quem sabe Vista ou mesmo Josu não apareçam. E treine com o Zoro. Pois temos aquela cena emblemática e icônica de Mr. One. Lá da Baroque Works. Perguntando para o Zoro o que vinha a seguir. Cortar diamantes? Então quem sabe seria insano aí. E sem precisarmos de um novo timeskip. Teríamos um treinamento para os nossos chapéus de palha. Talvez até agora. Depois do arco do ano. Marco acabe se juntando com um amigo. Um grande filósofo. E quem sabe um guia da grande frota dos chapéus de palha. Ele viveu toda a sua vida no novo mundo. E permaneceu em torno das pessoas mais poderosas. Que os mares de One Piece já viram. Todos saúdem a volta de Marco a Fênix. E é isso galera. Que capítulo fenomenal. Muito bom. Muita coisa escondida nesse capítulo. O que vocês acham dos numbers? Podem ser um processo de gigantificação. Sucesso mas com falhas. Pode ser que a fruta de Ruzuz. Realmente seja ali a fruta do Dentes e Sabre. Algo ligado a gatos. Faz todo sentido vendo ali a sua tripulação fantasiada. E temos até um Necumamushi invertido ali. Muita coisa legal. Marco Voltano. Eu adoro esse personagem. Essa semana ele é o meu favorito. Toda semana muda. Mas essa semana Marco é o meu favorito. E aí? O que acharam? Faz um review. Deixa aqui embaixo. Eu quero ler o que vocês acharam desse capítulo. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui. Tchau.